Bora galera, é o seguinte, o alvo agora tem um B de poder, 51M de kill, tem também ali tropas perdidas, 93 milhões, cara é tropa perdida pra caramba Não dá nem pra dizer que é uma trap não, isso aqui realmente é um cara que, bom, já foi zerado algumas vezes Inclusive né, ele poderia ter recurso, mas não tem, porque ele tá ali sem antes, não dá, a gente já viu Já pegamos também ali a... ué, ué, tá, enfim, a secretária tinha passado como líder, mas não, tinha despertado a guia, tinha pegado recurso mais cedo Mas vamos lá, temos aqui o nosso alvo com 10M de trova, 9M e meio, vai 10M no total T2 tá direitinho, falta mais T2, T4 falta pra caramba, T5 falta demais também, tá, mas mais T4 aqui, tipo 2 milhões de cada Falta bastante, e T2 também falta, então assim, ele não tem uma composição meio tranquila de segurar, tá É, independente se ele troca o session ou não, troca o falange ou não, eu acredito que o líder não fique de jeito nenhum, tá E por isso mesmo, a gente abriu o rally, é o nosso rally, tá Já vou até trocar aqui o nosso... como é que diz rapaz A nossa... nosso talento, tá, para a cavalaria mesmo, porque a gente tá indo de cavalaria inclusive, tá, vou mostrar pra vocês E, mano, eu acredito que seja ali uma boa limpada na inf dele E depois a gente pega ali o restante no solo, talvez, tá, vamos ver Galera, antes de começar, gostaria de avisar que eu estou jogando Age of Yores E galera, esse jogo aqui eu estou jogando mais ou menos há um ano já E trazendo vídeo pra vocês, e também vou convidar você a baixar o jogo, testar e ver se você gosta, tá O link vai estar na descrição, e também ali vou deixar fixado os comentários assim que o vídeo sair Mas galera, basicamente é um jogo bem parecido com Lost Mobile, só que muito mais barato E você também consegue evoluir seu castelo, atacar os outros e simplesmente ali, né, brincar Sendo mais feliz do que você é no Lorde Deus Altar, eu acho que até tenho, né, deixa eu ver É, tem o altar, ainda tá bem suave, tá O rally já vai sair, eu tinha esquecido de olhar isso, tá Já vai sair o rallyzinho, então tá bem tranquilo, bem suave É um rallyzinho de cave ali, maneiro Até quero ver quanto é todo de cave ali nesse rolê, tá Temos o que aqui, uma boa limpada É, limpou quase tudo Sobrou um pouco de cave, né Um pouco de cave T5 e T4 e sobrou o arco ali, tá Dá pra ir solo nesse rolê Deixa eu até assandar aqui que é melhor Dá pra ir solo sim Mas pra dividir, dá pra fazer um rallyzinho de inf ali pra Enfim, né, dividir a Dividir a kill com a galera, tá Ah, enfim, não perder mais tropa E também, óbvio, dividir com as kills, tá Não vale a pena ficar pegando sozinho Por mais que aqui seja bem fácil, tá Realmente aqui é fácil Aqui tá bem fácil Tem pouquíssima cave aqui É mandar a fuinf e abraço, tá Aqui realmente um fuinfzinho ali resolveria Mas pensei que ia solo, ué Cara, eu até fiquei confuso Porque um escreveu, pensei que ia solo Outro escreveu que era Bom, falei que tava dividindo as kills E enfim, só sobrou o arco lá É, não sei Essa galera, eu não sei se eu Até me questionei, tá Quando a pessoa fala alguma coisa Mó aleatória assim Você se questiona, mas não, tá Aqui sobrou, sei lá Sobrou 97 de tropa Na verdade 100k ali de cave, tá 100k não Não faz sentido, tá A gente vai passar da cave de boa, suave Não tem porquê, tá E tem bastante arco ali Dá rapaz de arco? Dá Mas não faz muito sentido Melhor é de inf mesmo Que é bem melhor Inclusive deu 6M700 no jornal Que foi um rally bem interessante, tá A gente teve pouquíssima perda, tá Deixa eu ver aqui É, a gente teve pouquíssima Voltou 1 milhão e meio Claro que o 97 não é tão bom assim Mas voltou 1 milhão e meio A gente nem feriu as T5 T4 pegou pouco também Todo mundo com o meu DT2 perdeu E deixa eu olhar ele aqui também, ó De bônus Só pra vocês terem um pouco de noção Tô com 1.028, tá Não é muito forte Como já falei várias vezes Mas é o suficiente pra brincar assim, tá Principalmente com um alvo que Enfim, é um alvo que não é trap de nada É só pra zera mesmo Pegar kill É mais tranquilo, tá Deixa eu até colocar Cadê? Vou colocar a catalita de inf logo E colocar o set de velu E esperar, tá Galera, como eu tenho o pessoal aqui da BRX E também do Shelby ali do lado Que é da mesma guilda Eu vou ativar 20% de ataque Pra tentar pegar o líder dele, tá Eu acho que esse cara ali Ele vai solar E vai tentar pegar o líder Então, olha Até mandou antes Acho que o Lucas vai pegar, tá Deixa eu ver aqui Peguei o líder Eu mesmo peguei Ativei o bônus Só pra isso mesmo, tá Pra poder tentar pegar o líder dele Já na batida Pra que o Shelby não pegasse, tá Inclusive convidei pra guilda Cara Essa parada aqui De guilda pra guilda É meio chato, tá Realmente é meio chato Mas pegou o líder, tá Deu 3M e pouco no jornal Acho que não feriu nada Não feriu nada Nada, nada Nossa Na dica de birica E assim Realmente Abri de arco aqui O pessoal Tinha comentado Até eu fui olhar Falei Ué, ué, ué Mas não É inf mesmo, tá Fazer essa limpa aqui Tá tudo certo O alvo Como eu falei Tinha um bem pouquinho É um alvo que não era trap mesmo Tem cento e poucos Quase 200M de poder Em tropa É bem pouquinho mesmo, tá Só que ainda mesmo Pega o líder Pra poder não ficar com Com o tome, tá Realmente eu queria isso Pra não deixar de graça, tá Tinha que Cobrar um pouquinho Esse líder ali, né Não tem como Deixar de graça assim Mais um alvo aqui Pra gente ir, galera Esse agora Com 20M de tropa Já fica um pouco mais difícil Já tem uma composição legal Tropas feridas aqui Não tinha nada Deixa eu ver se eu peguei Alguma coisa Vou andar de novo Esqueci, tá Mas vou andar aqui de novo Vou ver se eu peguei Alguma coisa aqui agora Temos Falange de inf Será que ele vai continuar Com inf Ele vai trocar pra arco, cara É meio embaçado, né Mas eu vou Eu vou confiar Que esse cara tá off, tá Vou confiar que esse cara Tá off Porque Eu acho que também Ele é Coloquei pra troca Pra voltar Tudo certo, tá Eu vou confiar Que ele tá off Porque o que acontece Ele é Também francês Se eu não me engano Quer ver É francês também Então se a gente Virou um carinha Francês Agora Pode ser que seja interessante A gente ir de Confiando que o cara Tá off, tá Pode ser Vamos ver Vamos lá Falei up Chamar a galera de novo Pra por que o Shinigami Ele consegue me seguir, cara Isso aqui Que tá me deixando Meio bolado Por que ele consegue me seguir Será que é porque Mandaram tropa de longe Pode ser, né Ah, o Limões Não, mas o Limões Não mandou lá Limões, ó Simões Mas limões agora Não tem aí Ah É Não Ele mandou do meio Tá vendo Por que ele consegue Me seguir Não tem rally Aberto em mim É Tem Sei lá Enfim Eu também tô sem coelho, tá Isso aqui Meio que vai dar Beyblade pra mim Porque tô Tô sem coelho Então É meio embaçado Mas Eles não sabem Então na hora que bater Eu vou meter aquele vazare Inclusive tem um líder Voltando aqui É bem interessante ir Ahn E tem esse aqui Castilha 24 Que chegou ali agora Sei lá Ó galera Esse aqui eu tô meio desconfiado Tá Então Eu vou Testar primeiro Antes de sair Tá com timer Inclusive, tá Pra gente ver se ele vai trocar ou não A falange Deixa eu ver Não trocou até agora Ahn Deixa eu ver aqui Vou testar de novo Vou testar só pra ver se ele vai trocar ou não A falange, tá Só Pra ter um pouquinho mais de certeza Que tá certo isso aqui Ele já trocou pra arco É É Eu esperava que ele fosse trocar mesmo, tá É É muito, sei lá, velho Meio que Você meio que já espera Tá 20M e tal Eu poderia ter aberto de inf Pra poder beitar esse rolê Porém Né Sei lá A gente veio Pra dever mesmo Se ele ia ou não trocar Se não trocasse Ia bater bem, tá Realmente ia bater bem Ele deixou pra trocar em cima Tanto que na primeira batida Que eu tentei Ele não trocou Aí depois ele foi lá e trocou de fato, tá É Então é isso, tá Não tem muito o que fazer É Bora pro próximo algo que é melhor Ó Esse aqui O pessoal tinha soltado o líder Eu vou ver Só de sacanagem Mas eu acho também Que é Que é bait, tá Eu vou fazer o seguinte Eu vou mandar Calma Vou perder T2 aqui Mas a gente testa primeiro Pra ver se Ele tá de trap ou não Tá só de sacanagem É Ele tá de trap, tá vendo Ele tá ali só de sacanagem Voltou um líder e tal Tá na Na calcadilagem Provavelmente Tava com Como é que fala Com as Com as tropas guardadas Ou Né Na miragem Ou em outro canto Tem 300M de poder Bastante kill Isso aqui tá de sacanagem Tá Tá realmente de sacanagem Enfim É Só esquece Aqui nem adianta muita coisa Não Se abrir rally Ele vai embora Se Se Como é que fala Ele for solo Vai ficar o líder É meio que não faz sentido Nenhum mesmo Cara Não vou mandar Com Não vou mandar não Na real mesmo Eu tô achando Que esse brother Tá de sacanagem É ó Tem recurso pra caramba Tá Tem muito Muito recurso Aqui Mas isso aqui Tava meio Sei lá Não Isso aqui Sei lá Poderia muito ser uma trap De miragem De grifos Caralhaquados Os caras perderem Coisa pra caramba Aí Eu meio que não fui não Não confiei que ele Tivesse off não Tá Agora não Pronto galera Fiz a limpa Aqui no recurso Né Já tinha um pouquinho Então Foi mais pra poder manter Mesmo O que a gente tinha gasto Aqui agora E Vamos ver se a gente acha outro Até mesmo o Lucas Achou o único Com 51 milhões De tropa Aí realmente Eu tô sem coelho Tá Não faz sentido Eu tô evitando Perder o líder Né Obviamente Com comida pra fora Mas se acontecer Não tem problema nenhum Tá É só pra ver realmente Se é possível Pô Ficar mais um tempinho Aqui Brincar Trazer mais conteúdo De fato Tá Vou procurar mais outros Alvos aqui Porque realmente Os que a gente achou Bom Não tá tão interessante Assim Tem dois alvos aqui Galera Bem tranquilos Agora Tá vendo Um alvo ali Com 3.800 Outro ali Mais tranquilinho Também Com 400 Eu vou testar Pra ver se tem algo Antes de abrir Né Só pra ter a certeza De ter alguma coisa Tá Não sei se o Shinigami Abriu ali Mas tem esse alvo aqui Com 502 também Que parece ter Né Deixa eu ver Queimou já Não tem nada Deixa eu ver Nada Nada Tem 400 É nada Tá É só É só a rapa do dia mesmo Pra poder a gente Ir Mandar tropa errada É F Tá Eu tinha selecionado Ali errado Mas enfim Né Vamos Vamos zerar Só isso aqui E já zero O outro também Na sequência Eu acho Ih Curou Foi Deixa eu ver Curou Rapa O cara tá curando Deixa eu ver Ué 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 Caralho Que isso O boss tá curando Rapaz Caraca Eu vou mandar Sem líder Nisso aqui Galera Na moral mesmo Eu tô achando Que isso aqui É bait Tá achando Que isso aqui É bait Sei não Deixa eu ver Zerou tudo Agora E ele curou De novo Cara Deixa eu ver Eu de cá Calma aí Isso aqui é bot Galera Isso é bot Cara Deixa eu ver Ó Aqui Tem 45 Aqui não tinha nada Mesmo Só Só Né Só a rapa Mas caralho Que bot É esse Véi Ó lá Cara Ha ha Ô do nada A gente encontra As coisas Mó aleatórias Véi Ó Ó Observe Galera Tá com 3 381 Tá 381 Aí quando você mete O ataquezinho maroto Ele vai lá E continua Com 381 Tá vendo Continua 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 Eu vou clicar Ele não vai descer Poder Tá vendo Descer pra 381 Só que você clica de novo Ele já curou de novo Na mesma hora Cara Isso eu nunca vi na minha vida Posso botar Tá curando ele Tá Pega pra tu Cara Não Já mandei Se quiser pegar Pode pegar Whatever Não quero essa porra Não Mas mano Galera Deixa nos comentários Aí embaixo O que que é isso aqui É realmente um bot De Como fala Um bot de cura Fazer kill É isso É isso Não sei Cara Enfim Pode fazer Tos kills aí Não quero não Ó O O O O O O O O Warlord O Warlock Warlock Eu acho que é isso Retornou pro reino Tá Mas ele acho que é da BRX Se eu não me engano Tá Vocês que são da fofoquita Eu até comentei Numa live Eu falei Cara Quem é Quem é da BRX E quem não é Porque teve uma galera Que tava aqui participando Foi bem bom Infelizmente eu tava dormindo Mas o que eu olhei Ali no jornal Teve muita Muita batida Cara Teve muita batida Foi muito bom Tá E tinha Warlock Acho que Warlock Warlock Acho que é isso Com set de imperador Né E tinha mais outros Tinha mais outro Outro com duas Se não me engano E mais outro com conta full Acho que com o imperador não Mas enfim Tinha contas muito boas Aqui no reino Tá Brincando Eu não sei se é da BRX mesmo Eu acho que um é Que é o kamikaze Acho que é um da BRX O restante eu não sei de fato Tá Mas se tá aqui Provavelmente é Né Enfim O Ivan tá ali fazendo a limpa Vamos procurar outra coisa Pra brincar Galera Bom galera Próximo alvo aqui E temos um alvo Parece que bem interessante Tá O Chai Maru ali Tá indo de arco Se eu não me engano Ele pediu arco Isso Tá Arco E o alvo Tá Com set de arco Também Tá Ele tem um setzinho Ali O Tá Com set de arco Interessante Sim É um set Futureplay Mas também interessante Trovas perdidas Ali 155 milhões Alguns Líder É capturado É capturado Também É uma posição de colisão Um pouco De boa Então parece Que é um jogador ativo Não é aquele jogador Ali Que usa bot Então, pode ser que isso aqui, né, dê muito ruim ou muito bom, né Já temos um timer também, então a gente vai testar primeiro antes de bater, né Eu acho que o Ace tá testando, inclusive E aí, se for algo realmente muito bom ali, que a gente vale a pena bater de arco A gente vai fazer, tá Se bater arco no arco com esse set dele ali, provavelmente dê um bom hit, tá Se bater arco na cava, melhor ainda, mas aí é um sonho, assim, sabe É um grande sonho, e eu acredito que ele esteja fazendo o Neo, tá Observe aqui que tem muita tropa voltando, na verdade, indo pra ele Muita tropa indo pra ele, tá Ele tá fazendo o Neo, galera Não é possível Mano, taca essa zorra aí pra ver, tá Vale a pena, tá Muito provavelmente vale a pena aqui, porque na hora que soltar o Rally Pode ser que ele simplesmente ou solte o Neo, tá Se ele não soltar o Neo, se isso aqui for realmente o Neo Com a quantidade de tropa que tá indo pra ele Cara, mano, eu tô chutando muito que seja Neo, tá Tô chutando muito que isso aqui, o cara realmente tá fazendo Neo E, mano Aí, ó, tá vendo, até o Lucas já se tocou, tá ligado Change front, mas trocou por quê, cara Trocou pra inf, trocou pra arco, trocou o quê O Rallyzinho Cara, pior que se ele trocou pra inf, mesmo sem set, eu acho que não é um bom hit não, tá Mas essa velocidade de tropa aqui do Tommy, eu acho que foi caro, tá Essa velocidade aqui, eu acho que foi caro, foi muito rapidinho ali, caro T2 Mas vamos ver, tá É, ele trocou pra frente ali, que não valia a pena bater Talvez o Mix, né, fosse bater de qualquer jeito Mas olha, a segunda tropa foi muito rápida Enfim, tá Desiste desse e vamos pro próximo ali, que é melhor Mas eu acho que ainda assim vale a pena, tá Eu acho que isso aqui é Neo mesmo É muita tropa vindo Muita tropa vindo mesmo, tá E vindo de uma direção só, provavelmente dá comé É, tá vendo, é uma tropa de cada, tá vendo Isso aqui é Neo pra caramba E provavelmente o líder dele dá no Neo, né Óbvio Então faz sentido a gente bater Porém, né, eu acho que o Kermaru ali não quis bater porque ele trocou a frente mesmo E é isso, tá Ele poderia ter aberto até com a falange contrária pra ver Seria bem interessante Eu ia pegar sem set nenhum E, mano, qualquer conta aqui Full, dá um belo estrago A minha, né, e a do Thierry ali nem tanto Mas o restante dá um belo estrago, tá Nessa brincadeira aqui Mh tu vai conseguir Mh tu vai viver Diante fortaleza Mh tu vai viver Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma